Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E, bom, gente, hoje é Sexta-feira da Paixão e é um dia também de muita tradição aqui na roça, né? Ressaquinha, cidades menores, a gente tem muita tradição na Sexta-feira da Paixão. E hoje a gente vai estar fazendo doce de pão. O meu avô que tá aqui, ó, o avô Março, ele vai fazer um doce de pão hoje. Ele tá arrumando comida pros poucos, né, avô? Ó, tá arrumando comida aqui pros porcos. Mas daqui a pouco ele vai começar a fazer um doce de pão. E eu vou mostrar pra vocês como que ele faz esse doce de pão. Vou aprender, né? Vou aprender a fazer o doce de pão. Aqui tá o nosso fogão de lenha aqui, que daqui a pouco ele já vai acender. E o doce de hoje vai ser feito no tacho. Então a gente vai estar mostrando aqui pra vocês como que faz o doce de pão no tacho. Tem uma receita aqui antiga, né, avô? Receita antiga. De quem que é a receita do senhor? É da minha avó. É da avó do meu avô. Então é uma receita de muito antigamente, vocês vão gostar de assistir. Se você quer acompanhar essa receita, já deixa o like aqui no canal. Já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E já vai deixando os comentários aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Com o maçarico? Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Olha, gente, o voo acende o fogão de lenha agora é diferente. Moçaram? Não, então acende rapidinho, ó. É, ó. Rapidinho, gente, acendeu o fogão de lenha, ó. Aí tem que esperar ele ficar mais coisa pra pôr o tacho ou já traz o tacho? Pra trazer o tacho. Pra trazer? Gente, eu vou lá agora buscar o tacho pra colocar no fogão de lenha. Ó, gente, peguei o tacho da avó. Vou colocar aqui. Olha, mas roça é assim mesmo, se fosse tudo limpia, eu ia falar, ah, isso é de mentira. Nada, mas assim, minha filha, eu assisto um negócio que a Regina manda pra mim. Uma mulher fazendo essas coisas, preciso ver que limpeza. Tudo bom, é só pro vídeo, vó, de verdade não é nada assim. Eu acho que é, porque mostra muito longe, as coisas. Nada, é só... E sabe o fogão de lenha como é aqui? E sabe o fogão de lenha como é? É em cima de um carrinho de mão. Ô, é muito bacana. Eu vou ver se dá pra você ter e vou mandar pra tu ver. Ah, meu Deus. Quanto de açúcar que põem, vó? Com esse pano de leite. Aqui nós vamos com ao menos um quilo de açúcar. Um quilo de açúcar pra cinco litros de leite? Não, aqui tem... Não. Tem mais, né? Oito? Uns oito? Sim. É uns oito litros. Um quilo de açúcar pra oito litros de leite, gente. Aí vai experimentando, né? É, aqui vai. Agora tem que mexer até acabar. É, meu Deus. Quantas horas mexendo? Tá quase uma hora aqui. Uma hora mexendo, né? Agora a gente vai mexendo, gente? É, daqui a pouco. Mas já mostro pra vocês como que vai ficando. Agora vai ser muito tempo mexendo aqui. Gente, agora eu vou ligar pra minha mãe turca pra mostrar pra ela a gente fazendo. Um, 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 um e seu, um, um... Aaaa Baksana Ne yapıyorsun? Reçel etju Kainatámos E aí Ahmet Ne yapıyorsun? Ahmet, hoje eu não fui para o clube Havia um alô lá É sozinho não agora? Olha, nós estamos sozonos Aaaa, não, muito bom Temos no lado Sim, o hava muito bom Uma hora depois... Duas horas depois... Depois... Três horas depois... Dois mil anos depois... A gente vai ficar... A sua Maria, a gente vai ficar... Ok, ok... A gente vai ficar... A gente vai ficar... A gente vai ficar... Gente, liguei pra mãe turca... Pra mostrar pra ela a gente fazendo, sabe? O doce... E tá aqui, gente... Eu já tô com meu braço doendo... De tanto mexer no doce... E até agora, nada... Ó... Tá do jeito que tá até agora... Eu tô aqui mexendo... Mas eu gosto de ligar pra ela... Quando a gente tá fazendo essas coisas... Sabe? Quando a gente vai num lugar que ela gosta de ver... Aí eu fiquei conversando aqui com ela um tempão... É... Mostrando pra ela aqui como que faz o doce... Conversando com ela... Sempre que eu faço alguma coisa diferente... Eu gosto de mostrar pra ela... Porque aí ela fica feliz, né? De ver a gente fazendo as coisas e tudo... Aí conversei bastante... Conversei com as crianças... O Armete tava junto com a minha sogra... Vi a Suda também... A Suda tá uma moça, gente... Já tá uma mocinha... Mas a gente vai ficar firme aqui no doce, ó... Na hora que for ficando pronta... Eu mostro pra vocês... Gente... Falou aí, gente! Oi, gente! Chegou a solução aqui... Senão a Jéssica vai ficar o dia inteiro misturada... Vai ficar o dia inteiro misturada... Minha mãe trouxe a solução, ó... Coloca um pires... O pires, né, mãe? No meio... Mistura... Pra não precisar de ficar... Misturando... Tem que misturar um pouquinho, não? Não... Agora ele mesmo vai misturar, quer ver? Ah, ele sobe, né? Ele fica fazendo assim, ó... Ó, gente... Minha mãe trouxe a solução aqui... Gente, vou mostrar pra minhas sogras banana... Diz. Olha ali que sim, estou sozada! Tem que sair... Sim, tem que ir! Uma... Pessolve um! Um lata... De-de-bacha-nu Vá, que Ahmed De-de-bacha-nu De-de-bacha-nu Vê-siru Vá, que tivéssego Vê-siru Vê-siru Quanta gema duas gemas de ovo com uma colher de maisena ó gente agora já está fervendo já tem açúcar aqui leite ferveu bastante misturei bastante agora vou estar colocando duas gemas de ovo com um pouquinho de maisena para engrossar né boa a gente quer um bebê tarif aqui gente o voo já colocou um pedaço de pão aqui na forma que aí depois vai colocar o doce aqui por cima ó ó vai ser isso aqui tudo de Deus gente eu entreti conversando com a minha sogra tô até agora aí o voo que tava olhando o doce aqui ó pra gente ela já tá toda animada pra ver o vídeo que eu gravei pra vocês né o de ontem eu falei daqui a pouco eu vou editar pra postar pra senhora aí eu já contei pra ela tudo que aconteceu no vídeo sabe pra na hora que ela assistir ela saber e ó gente nosso doce tá aqui ó ainda ainda não tá grossinho não tá faltando bastante viu tá bem ralinho ainda gente agora o nosso doce de leite aqui né que vai virar o nosso doce de pão já tá tomando forma olha aqui que ele já tá engrossando já diminuiu bastante né o leite tava até aqui em cima agora já tá dando pra ver essa rapinha aqui ó olha a rapinha gente agora ele já tá ficando no jeito a minha mãe já colocou leite com açúcar fervido né bem quente em cima dos pães que meu avô tinha cortado e deixou lá descansando e aí depois eles vão colocar esse doce aí por cima o meu avô normalmente aqui nessa hora que a gente tá fazendo doce ele coloca canela só que como eu tenho alergia canela hoje ele não vai colocar canela aqui ele vai colocar só em cima da travessa e aí o meu vou tirar separado sabe morante vai vir olhar o doce gente olha o doce morante aqui ó ó e tá quentinho morante olha aqui que quentinho é doce doce de leite a isso aí é pra misturar sozinho é um pires mistura sozinho tá técnica técnica é as técnicas das doceira coloca um pires virado aí não fica fervendo porque se se não colocar esse pires ele sobe da espuma e sobe aí entorna tá chique olha gente morante fazendo doce de leite aí você gosta de doce de leite é assim que faz ó ó mais de uma hora aqui ó olha gente vem comer doce vem comer doce gente tá quentinho né morante muito quente nossa aqui gente tá uma delícia aqui ó que tá quentinho hoje tá frio melhor doce que melio melhor melhor doce é o doce de leite né melhor doce é e aqui o mohamed fica bom porque na lenha fica com mais gosto gostoso fica mais gostoso por causa de que você tem fogão de lenha gente tem um cheirinho especial do fogão de lenha né e aí Se inscreva no canal 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 E aí